Ué, Romeu, você já tá satisfeito? Você é louco? Eu tô só começando. Não, é que tá me incomodando a carinha de bravo que o Theo tá olhando pra mim. Algum problema, cara? Não, não é nada não. Eu só tô aqui me perguntando o que o Romeu tá fazendo na casa do pai da Julieta. Eu não sabia que o jantar seria aqui. E o que você tem a ver com isso? Gente, calma, não precisa começar a... Eu tenho o direito de me incomodar. E por que você só tá se incomodando comigo? Sendo que também tem um Alex, um Nanda, Rosa e a Karen que também são torre. Porque você é o mais folgado. Ah, o quê? Eu que sou o mais folgado, todo mundo sabe disso. Desde que meu pai dou sangue pra você que eu tô tentando ficar de boa. Ninguém pediu pra ele doar sangue pra mim. Mas ele dou. Eu salvou sua vida, seu ingrato. Cala sua boca, você não sabe de nada. Ah, é? Fala logo, qual que é o seu problema, então? O meu problema é você. Você tá pensando que eu tô com medo de você, é? Se você não tem medo, é bom começar. Gente, pelo amor de Deus, para de brigar, vocês são irmãos! Ah, sei lá, eu nem sei o que eu falei. Não, espera. Por que você falou que a gente é irmão? Porque a gente é, Romil. Do que você tá falando? Mano, para, a zoeira tem limite. Tem tudo a zoeira, Alex. O Bernardo também é meu pai. Não, não é. Sim, ele é. É por isso que ele pode ser meu doador.